O outro daqui, então bora lá pro jogo, aqui no canto superior esquerdo representando a raça terrana na cor vermelha, o jogador Dordy Keaton, Isa. Sobrou pra mim. E no canto superior direito do mapa Crystal de Lirac, com as cores azuis e da raça terrana, o jogador do clã Zil, Steam Packer. E que, pelo menos pra mim, ainda tá aparecendo o Red Wolves aqui do lado, mas ok. É, então né. Aí tá aparecendo também? Faltou um detalhe. Faltou um detalhe. Né? Ok. Sam, querido, eu vou pedir um tempinho. Tudo bem, vai lá Edu. Bom, comanda aí. Galera, já volto, coisa rápida. Dois jogadores já estão produzindo ali seus quartéis, parece que o Isa já vai ganhar um pouquinho de visão do oponente, já tá mandando seu VC no lugar certo, escaltou aqui. Ah, vi o depósito, vai ver aqui, ah, quartel, ok. Opa, segunda refinaria. Então, beleza, então a gente pode imaginar que o Steam Packer vai pra aquela build 1, 1, 1, que é um quartel, uma fábrica, um estaleiro sideral, e depois ele vai fazer alguma agressãozinho, enquanto isso ele vai expandir. Já o Isa também parece que tá fazendo a mesma coisa. É realmente uma BO espelhada ali. Os dois jogadores já vão produzindo seus terminadores, vão fazendo comando orbital, vão fazendo as suas respectivas fábricas. Opa, cadê a fábrica do Isa? 100 de gás, 150 de minérios, tá no chão. Tá um pouquinho atrasado ali, mas nada que realmente vai influenciar até o final do jogo, eu acho, né, eu espero. Vai fechando a rampa com depósitos suplementos, assim, qualquer endiabrado pode não subir a rampa, mas o exterminador vai continuar, ainda vai continuar a pular, conseguir pular em cima da base. Os exterminadores vão... Opa, o steampacker vai usar o exterminador dele pra fazer scout, mas ele já tá mandando na posição certa, o Isa já tá esperando esse exterminador, vai conseguir dar alguns tiros e talvez consiga até pegar esse exterminador. Opa, tá conseguindo subir aqui, já levou o primeiro tiro, pode continuar pegando, vai ter que micrar pra conseguir atirar. Não tá micrando tão bem assim, o exterminador do steampacker agora tá numa distância que o jogador, o exterminador do Isa não vai conseguir atacar. Tá regenerando aqui a vida, então vai tudo ficar na mesma. O exterminador vai chegando, vão agora avançando, e só que agora vai ter dois exterminadores aqui também. O exterminador do Isa já tá quase morrendo, já cai no chão, chega agora o endiabrado e granada KD8, carga KD8, aliás, faz um ataque muito bom, mas agora o exterminador tá quase sendo pego, vai micrando muito bem e ninguém morre, ele pode pegar esse outro exterminador, já deu que queimou ele ali, pode pegar esse outro, 14 de vida, será? Já mata, meu Deus, o Isa não tá controlando tão bem assim as suas unidades, tem o mais um endiabrado que pode cair, mas ele não tá atacando, oh God, agora ficou meio que elas por elas, parece que o steampacker conseguiu ganhar aqui um engajamento, vai chegando o segundo endiabrado, vai atacando o VC, tem que subir na linha de minérios, ele não tem unidade suficiente pra lidar com isso, Edu. Não tem unidade, ele não pode fazer esse push assim não, porque é um endiabrado, cara. É daniária? É daniária, olha aquela linha bonita ali pra ser queimada de trabalhadores, dois trabalhadores já vai caindo, três, e essa agressão aqui valeu muito bem a pena, se é que dá pra chamar isso de agressão. É, pequenas vitórias, eu diria. Sim, agora vai chegar aqui um libertador, e o que que o steampacker tem que ataca pra cima? Ah, ele tem uma viking, então essa libertadora aqui não vai conseguir fazer nada. É, ele viu que tinha um monstro, talvez, ela trabalhando, não é só uma bunada que essa daí. Opa, corre, corre, o libertador consegue fugir da viking, mas não consegue matar ela de jeito nenhum, e agora o Isa parece que ganha um pull, consegue destruir agora as unidades. Só que tem que tomar cuidado, tem que reparar esses endiabrados aqui. Bem, aqui nesse duelo tá acontecendo que o micro tá sendo muito bem exigido, assim, tem que ter muito cuidado com as unidades, porque o exterminador... Calma, força. A gente acredita em você, Edu. O exterminador... Nossa, não, desculpa, se alguém pegou o que eu ia falar, lascou. O exterminador endiabrado, micrando, tem que tomar cuidado justamente pra não pegar a linha de fogo, somente porque os dois dão dano extra em leve, e os dois são leves. Tem que tomar cuidado com cada um deles, é uma guerra de micro intensa. O steampacker já manda todos os seus trabalhadores aqui pra essa segunda base com o medo daquele libertador. Viking vai ter que ficar na base mesmo, tentando encontrar esse libertador não, pedir que ele faça qualquer dano. Tanque de cerca agora, uma limpada boa em qualquer agressão ou de endiabrado que o steampacker faça. E agora o steampacker tá investindo numa super unidade aérea. Pra não deixar acontecer tantos harés, como esse. Vai atacando aqui essas unidades. Dois trabalhadores vão caindo, quatro trabalhadores... A central tá ciente? A central tá ciente que tá acontecendo um assassino de trabalhador de graça. Sim, a viking infelizmente não consegue correr atrás do libertador, né? Então ela vai conseguir ficar enchendo o saco ali. Talvez o que o steampacker vai começar a fazer é pelo menos ter... Ele tem uma viking em cada base, é isso que ele precisa agora pra se defender. E nada mais que isso, porque o libertador não consegue matar a viking. Não um x1 assim, não consegue matar. Não, mas o que o steampacker tem que fazer com a viking não é... Ah, vou lá ver o que tá acontecendo com o problema. Não, ele tem que antecipar a viking. Ela tem que estar numa posição que seja o caminho pra agressão, no caso do Harest. Entendeu? Esse é a presença da viking. Ae, finalmente aquele libertador cai. Agora sim. Agora a gente tá indo pra um jogo basicamente igual. Os jogadores estão voltando cada um pras suas bases. No caso, cada um expandiu de uma maneira diferente, mas é aquela coisa, tanque veck. Tanque veck. Já tem até um corvo aqui pra lidar com alguns tiros de viking, talvez. Ou usar aquelas torres de artilharia que fazem... Que tão com dano um pouquinho maior agora. Só que o Iza tem mais tanques. O Iza tem mais tanques, mas o steampacker tem superioridade aérea e tem corvo. Esse corvo pode fazer diferença se ele fizer alguma coisa do corvo. Só que o corvo não tá fazendo nada. Ai meu deus. Se ele tivesse preparado mesmo com atiraria com drone de defesa, essas pequenas coisas. Ia fazer diferença contra os soldados. Drone de defesa pontual não pega tira de soldado. Não, desculpa. Só de viking. É, ele ia fazer defesa ante as agressões. Ou até ele pediu usar um missile teleguiado. E esse tanque de cerco aqui? Opa! Galera, cheguei. É aqui que vai ter a balada? Opa! Opa! Ele vai de novo lá. Olha que hora que eu tenho. Vamos lá. Agora essa agressão aqui tem como detonar a superioridade aérea do Iza. Somente batendo nessas ambunadas para não ficar recolocando o tanque. Mas tem que tomar cuidado porque ele tem mais marine. Ele pode detonar esses vikings. Se detonar essas vikings, meu amigo, vai ser uma festa. Eu não sei. É, nem entendi porque o steampacker não está avançando com essas vikings querendo pegar ou essas ambunadas ou essa outra viking dele para diminuir qualquer controle aérea que o Iza possa ter. Eu acho que ele estava macrando e não estava dando muita dedicação para ver se a viking ia ser pega por um marine com steam, sacou? Sim. E seria muito bom também se ele reparasse essas vikings porque, caso alguém não lembre, uma unidade reparada custa 25%. Se ela estiver ali com 1 de vida, você só precisa de 25% do custo para reparar ela. É lógico que você acaba perdendo um tempinho ali de mineração, mas eu acho que uma unidade relativamente cara como a viking, que 150 de minérios e 75 de gás, acho que vale a pena isso. Eu acho que o Iza está te ouvindo, cara. É. No exato momento que você falou do reparo, ele reparou dois tanques, está indo para a viking. E olha, o steam packer está vindo para uma agressão pela parte de cima, para descer a base geralmente do Iza. O Iza vai ver, porque tem uma torre sensorial. Com o tanque de seco aqui é só os soldados que estão fazendo o serviço, até usa droga ali para quebrar a pedra. Mas nem para descer em tanques, caramba. Meu Deus. Hum? Ele matou o que ali com os soldados? Bom, o importante é, agora com essa defesa aqui, não vai dar muito certo esse cerco por cima. Ele lança misas e ele não pode nem reposicionar direito o tanque. Só que vai ser defesa fácil. Conseguiu pegar uma ombunave que estava carregando o tanque de seco? Pode pegar uma outra ombunave, mas não pega. Péssimo engajamento para o steam packer. Vamos ver, em relação a aprimoramentos, o Iza tem um de ataque mais cedo? Não. O steam packer vai estar na frente de aprimoramentos. Ele está terminando o primeiro de ataque, vai estar na metade do tempo do um de armadura. E agora, com isso que ele escalta a terceira base do Iza. Ele percebe que não está naquele posicionamento que ele estava. Uhum. Diferente. Um pouquinho... Um posicionamento... Talvez ele melhor, já que se ele expandisse para esse canto, ficaria mais vulnerável a outros ataques. Parece que o steam packer também, se ele expandisse para a base relativamente, que seria a posição igual ali, ficaria muito próximo dos tanques do Iza. Então, ninguém está querendo expandir próximo do oponente. E mais uma vez, os VCs do Iza vão reparando ali as unidades dele. Muito bem jogado. E ele está tranquilo quanto ao drop, né? Vai vir dropar, vamos ver. Tem sensorial? A torre sensorial está com vida ativa até. Olha essa ambunave com 4 de vida, com um tanque de cerca e 4 soldados dentro. Gente, soldado consegue matar a ambunave com um tiro? Nossa, se eu ver se é atirar a broca dele ali, acerta. Esse corvo... Cara... Tem esse corvo daí. Corvinho com 100 de energia. Ele pode... Tem um míssil? Não. Não. Ele pode usar tudo. Eu acho que ele vai arrasar, ele vai jogar a drone. É o que ele vai fazer. Vai usar as torres de atingaria. Elas estão mais fortes. São 16 de dano por cada tiro. É uma velocidade de tiro muito rápida. Tá com os patocinhos trabalhadores. Ok, pelo menos fez um serviço aqui. Cara... O steampacker vai vir. Tá crescendo nada certo. Ele tá com uma superioridade de exército gigantesca. O bump do Isa tá assim... Gente, gasta, gasta. Gasta logo. Só que ó... Ele tá indo agora fazer uma enxurrada de quartéis. Ok. A base principal do Isa só tem um tanque de cerco de proteção e algumas torres de mísseis. Se ele dropar tanque de cerco, se ele for fazer um drop aqui, pode pegar muita estrutura de produção. Ele pode passar o carreto. Olha aquela ambunave ali com 4 de vida. Já pega uma ambunave que tava carregando o tanque de cerco. Vai destruindo tudo. Tem uma ambunave muito cara. Muito... Muito fraca aqui. Tá faltando unidades. Ele vai precisar. Ele vai precisar mecar muito bem esse tanque. O segundo tanque tá vindo. E assim... Essa terceira aí já pode subir. Porque... É o que eu falei. Aquela diferença de trinta de exército dá essa liberdade. Sim. Cara... O Isa agora não tem tanto tanque de cerco pra lidar. Ele tá fazendo... Tá agora abrindo muitos quartéis pra conseguir produzir unidade. Porque tem muito soldado aqui. O Steam Packer. Os soldados vão descer na rampa e vão sendo atacados. Sim, mas... É... O Steam Packer tá repondo ali na base dele. Mas assim... Agora que esses quartéis foram feitos... O poder de reposição do Isa tava bom. Mas... GG. O Steam Packer já tinha feito estrago. Não era tempo de repor toda aquela galera. Com tanto tanque de cerco ali na frente do Steam Packer. O Isa seria muito complicado pra conseguir produzir unidade suficiente. E o Sephiroth já tá criando a próxima partida. Olha ali que menino esperto. Ah, olha só. Ele deve ter recebido a jantinha dele. Tudo bonitinho. Spoiler please... 1 a 0. Tomou spoiler. Peraí. Ele até pediu spoiler please, né? 1 a 0. Ele tomou. Peraí. Peraí. Só que ele tomou... Só que você só falou 1 a 0. Não falou pra quê, hein? Sim, ué. Mas a ideia foi essa. Ele criou spoiler. Eu não dei um spoiler pra ele. Ok. Tem um negócio que caiu. Soidão. Pronto. É importante notar que nesse jogo, o que contou depois do Microwars com Diabrados e Exterminadores foi a tomada de decisão e o posicionamento do Engage. Você tinha a reposição de tanque, de cerco e soldados de ambos lados. Mas o Isa, ele esqueceu de um pouco de fazer... De seguir a ideia dele. Ele viu que o Steam tava... Ele vai firme. Ele foi firme. E as agressões com o Libertador dele não deu muito certo. Só que faltava alguma coisa ali pra fazer. E aí foi no final aquela coisa. Posicionamento. Quem fez a melhor concavidade contra tanques e quem teve assim. Na situação de defensor, os dois mandaram melhor. Mandaram bem. Né? Mas teve uma situação chave que o Isa, ele foi cercar e o Steam Packer passou trator assim. Perdeu muita coisa e não demorou quase nada a situação de cerco. Né? É importante você notar no TV ter isso. Se você vai cercar seu adversário. O importante não é só cercar o adversário. É impedir que ele vá pra sua base. E que você por trás disso fique fazendo reforços. Porque se o cara resolver ver. Ah, tô com um cerco aqui. Vou deslocar uma força que podia defender. Vou me arriscar pra jogar uma força na base do cara. Pra causar o mesmo dano. Porque o Terrano faz isso de praxe. Não importa a raça. Uhum. Se você tiver defendido na sua base também junto com seu cerco. Aí você tá mandando melhor no TV ter que seu adversário. Principalmente quando você faz essas composições de soldado e tanque. Bora. Bora lá pro jogo. E o mapa agora é Terraços Pryon. E nascendo aqui no canto superior esquerdo do mapa. Representando a raça terrana na cor vermelha. O jogador do Orde Keaton. Isa. E no canto inferior direito. No mapa Terraços de Pryon. Representando também a raça terrana. Com sacadores de Raynor. O jogador. Steam Packer. Que tem o logo do Red Wolves ali. Ainda né. Mas tudo bem. Os dois jogadores. Veio a espelhada. Vão fazendo quartel. Nesse mapa eu até acho interessante produzir a... A base. A segunda base um pouquinho mais cedo. Vão ver o que esses dois jogadores aí. Que são muito melhores que eu. Vão fazer. Daí eu posso aprender alguma coisa com ele. Olha o quartel. Olha o do Steam Packer. Pra evitar... Scoutar Exterminador. Sim. Muito bem jogado ali. Até dois quartéis eu acho uma boa escolha. Eu acho que o jogador se sente seguro com isso. Do jeito que eu costumo expandir. E agora o Isa já vai direto pra segunda central de comando. Ele até parou um pouco a produção de trabalhadores. Eu imagino que olha aqui o Isa tá com 18. De suprimentos. E o Steam Packer ainda tá com 19. Já tá com 19 aliás. É. Eu acho que o soldado. Quando eu tô fazendo soldado. Eu tô fazendo Exterminador. Sim. O Steam Packer. O Isa aliás. Ele não abriu gás. Ficou todo mundo minerando. Minerando mesmo. Pegando minério. E pode tirar sua segunda base um pouco mais cedo. O Isa vê esse segundo quartel. Tá vendo todos os minérios. Tudo... Tudo que tá saindo pro oponente dele. De onde que ele tá tirando tudo. E agora vai ter que possivelmente abrir um segundo quartel já. Porque... Só soldado não lida com Exterminador não. Vai fazendo uma casa-mata aqui na frente. Uma... Bela jogada. Chega o Exterminador. Olha... VC do Isa atrasando aqueles Terminadores. Isso é muito bom. Um tempo muito bom que o Isa ganhou. Sim. E agora ele vai conseguir... Conseguir se defender. Vai tirando mais um quartel aqui. Ele ainda não tá tirando gás. Eu não sei se eu gosto disso. Mas tudo bem. Vamos ver. Eu não. Eu não. É só soldado. Beleza. Você quer... Você quer pegar o seu inimigo muito de surpresa. Mas o problema do Exterminador é que ele pode só dar uma granadinha ali e sair fora. Granada e sair fora. Tomar um pouco de dano e me curei. Voltei. Sim. Exterminadores vão passando aqui na rampa. Já vão ser... A casa-mata já vai atacar. E agora vai... Ah, então vou pro outro canto. Beleza. É. Agora ele vai preparar ali ó. Só que assim. Ele vai tomar um pouco de dano. Acho que os Exterminadores ainda vão... Nossa. Deu certo. Bela jogada. Deu muito certo. Um Exterminador caiu. O outro quase caiu também. Ele agora tá com produção de dois quartéis. Em breve vai começar três. Tá muito bem protegido por esse canto. Tá muito protegido por... Muito bem protegido no outro lado. E eu acho que essa agressão do Steam Packer não vai dar certo. Vai tentar mais uma vez. Agora os... Opa. Pedi um pauzinho ali. Vou voltar pras nossas faces. Então. Pode ir até... Ele vai voltar. É... Pode até dar certo ainda. Porque ele tem um mapa. Por favor dele. Porque o cara não vai... Não vai tirar os soldados de onde eles estão. Senão os Exterminadores vão fazer a festa. Então o Steam Packer literalmente tem um mapa. O Whis agora tá com economia muito, mas muito forte com essas duas bases. Inclusive com a base dourada. Ele parece que já pegou alguns trabalhadores e levou pra lá. Como a gente pode ver que já tem 11 trabalhadores aqui nessa base dourada. E agora com a economia forte desse jeito. Eu... Ele já vai abrindo uma terceira base. Meu Deus do céu. Ok. O Steam Packer não perde tempo, né? É... O Steam Packer tá... O... A terceira base do Steam Packer tá um pouquinho mais cedo. Só que essa do Isa pra segunda base dele já tá muito bem saturada, muito bem pronta. Com mais trabalhadores. E a economia dele vai continuar forte. O Steam Packer tenta... Acho que tentou fazer essa terceira base mais cedo pra tentar voltar economicamente. Mas o Isa não perdeu tempo também não. É... O detalhe é que o Isa não tem muito gás pra preparar alguma coisa pra agredir cedo e com força. Tipo, ambunave, tanque... Não. Demolidor. O Steam Packer viu que ele não tinha gás. Ele falou, vou expandir. Sim. Você vai vir com o quê? Soldado? Tá bom. O Steam Packer tem o mapa. Olha ali, tá pegando um monte de soldado dele, espalhando pelo canto do mapa. Só que esse exterminador pegando esse soldado vai perder pelo menos o controle desse canto. Tem outro exterminador aqui no canto. Então, acho que o controle do mapa do Steam tá... Realmente vai ficar superior. Sim. É o que eu falei. Ele não teve tanto gás nisso. Tudo bem. Eu tive. Vou... Isso a meu favor. Uhum. Agora... Esse investimento do Steam Packer precisa ser bem defendido. Porque esse não é cero. Isa mandou um scan ali, viu essa terceira base dele. Agora ele vai transformando sua terceira base em comando orbital. Vai abrindo polo de engenharia pra conseguir tirar aprimoramento. E vai abrindo sua fábrica e mais quartéis e mais estradeiros siderais. E aprimoramento de injeções de esteroides pro Steam Packer tá quase terminando. O Steam Packer eu acho que ele tá fazendo uma composição mais correta das suas unidades. Ele tá pesquisando a injeção de esteroides, ok. Mas... Tá faltando escudo de combate. No entanto, ele tá pesquisando... Ele tá evoluindo pra tecnologia de superioridade aérea. Então... Viking, ambunave... Quando ele puder reposicionar o tanque, ele vai reposicionar. Ao contrário do Isa, ele pode ter as ambunaves, ok. E o escudo de combate sendo feito. Como que isso pode evoluir? Eu acho que ele precisa agredir, contestar as bases. Mas acho que partir pra cima com tudo pra destruir alguma coisa significativa, talvez não. O Isa vai brigar pelo mapa. Pode brigar pelo mapa, aparentemente. Tem isso que agora o Isa vai produzindo... Vai saturando aqui essa base dourada. Enquanto o Steam Packer resolve pegar mesmo essa base azul. De minérios normais, né. Minérios naturais ali. E... Mais uma vitoriazinha pro Isa. O Isa que já vai tirando seus aprimoramentos de ataque e de defesa. O Steam Packer não tá tirando nada disso. Ele tá abrindo aqui seu quadro diaria, mas não... Não tá pesquisando ainda. Eu... O Isa acho que vai tá mais forte no... Essa agressão dele não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas ainda assim... Calcou o soldado. Armou... Três tanques contra um. Só que o Isa tem um escudo. Isso pode dar um bom potencial de tanque por parte dos soldados. Chamou os garotos. Fechou os meninos, mas não foi suficiente. A agressão do Isa deu muito certo. Ele só tinha um tanque de cerca, mas já tava armado. Fez muito dano. Ele fez um engajamento muito bom ali. Com muita... Fez uma concavidade muito boa. Agora que vem escudo de combate por parte do Team Packer. Ele tem que tirar esse tanque da jogada. Ele precisa colocar essa viking pra caçar essa ambunave. Ó... Enxotou. Beleza. Legal. Tá feito. Mas... Mas vem mais por aí. Ou... Isso. Só que assim... O que deu certo por parte do Isa foi o escudo de combate. O escudo de combate deu certo. E eu tanquei os tanques, bati e quebrei eles. Deu um dano econômico. Legal. Vamos ver agora como que o Team Packer vai reagir contra isso. Mas até então tá tão igual do trabalhador. Só o exército do Team Packer tá ligeiramente menor. Sim. Vai produzindo uma quarta base aqui nessa direção. O tanque de cerco vai se armando. Pode pegar alguns soldadinhos. Já dá um tiro muito bem dado ali. Mais tanques, mais unidades vão chegando. Coloca algumas unidades dentro dos tanques na ambunave. Pega o tanque na ambunave também. Coloca um posicionamento que pode levar tiro. A viking vai atacando. Só que tem os soldados aqui e a viking já cai. Viking... Hum... Péssimo. Isso é péssimo. Ele precisa ter... Não é só uma viking que faz a diferença. O potencial de maipar coisas aéreas é bom. Mas vamos lá. Ele pegou o high ground ali. Só que não adianta muito contra a Terrania uma vez que a ambunave dá vidão. Olha essa viking! Nossa! Ele conseguiu soltar o tanque, mas não deu tempo porque ficou no alcance do top o tanque. É... Agora... Essa viking vai morrer. Vai. Opa! Não, ele morreu. Não quis avançar tanto assim. Tava com medo de tanque de cerco. Mas é um medo certo. A ambunave vai... Vai curar os soldadinhos agora. Tava todo usando droga. Tadinho. Opa! Essa ambunave... Não viu ambunave. Pode fazer um drop. Só que ele tem aqui a torre assessorial. Tem torre de mísseis. Tem várias torres de mísseis aliás. Bem jogada. Ah! Essa concavidade do Iza foi muito boa. Vai pegar um tanque de surpresa. Pode contestar essa terceira base aqui. Mas ele vai conseguir combater. Que é certo. Ele vai perder muitos soldados ali no processo. Mas... Pode pegar essa base. A terceira base do Steampacker cai. Ele consegue colocar alguns soldados de volta na ambunave. Vai perder esse tanque de cerco aqui agora. Não tem ninguém pra salvar ele. Mas muito bem jogado do Iza. Que agora tá em quatro bases. Seu oponente ainda tá em três. Vai reposicionar o que era pra ser sua quarta. Na posição da terceira. E vai... Tá perdendo muito tempo de minério. Já perdeu alguns seis soldados. Seis trabalhadores ali. E os suprimentos estão bem parecidos. Mas com essa quarta base do Iza. Já não sei se vai ficar assim por muito tempo. É, ele mal começou a saltar a quarta base. Vamos lá, né? O Steampacker tem um pequeno tempo aí. O problema é. O Steampacker não tá atacando. Ele não tá indo pra ofensiva que é o que ele precisa. Só que novamente. E a reposição. Pegou isso aqui. Pegou essa movimentação. Vai ter que se preparar aqui agora. Vai ter que posicionar seus tanques de cerco. Ele tem poucos tanques de cerco, Edu. Perto do Iza? Sim. Não, o Iza tem pouco comparado com o Steampacker. Ah, sim, sim. É isso que eu tava pensando. São sete contra dois. Ai, caramba. Ai. Esses soldados tem que... Ele tem que tirar esse soldado que perde o tanque. Né. Agora essa terceira base do Iza tá sendo posta em cheque. Vai ter que tomar muito cuidado. Torre sensorial é cara, mas já foi destruída ali. Tem muitos tanques de cerco. Tem muitos soldados. Tem poucos tanques de cerco. O jogador Iza. Tem que tomar cuidado com isso. Vai perder tudo isso. Tem uma casamata aqui. Pode dar conta. Pegaram. Vieram os soldados com o tanque de cerco. Pode tentar limpar, mas é muito tanque de cerco. Tá limpando todos os soldados do Iza. Mas ele conseguiu fazer uma abertura ali pela esquerda com os soldados. E pescou os tanques de cerco que estavam ocupados em outro lado. A concavidade que é importante. O Iza tá mandando bem isso. Ele tá conseguindo sniper os tanques do Steam Packer. E nessa situação do jogo, superioridade de tanque é como se fosse PVP no Heart of the Swarm. Superioridade de Colosso, sacou? Sim. Cara, soldado. Desculpa aí, soldados. Mas esse é um reposto muito fácil. Tanque não. Né. Cara, soldado é chão de fábrica, meu irmão. Cinquenta tias de minério. Tudo bem. Baito custo-benefício. Aliás, falando que custo-benefício, dois dos caras são igualzinho quase. Sim, são seis tanques de cerco. Só que o Steam Packer tem mais soldados. Ele pode conseguir fazer uma grande... Os tanques de cerco dele droparam mais cedo. Tão aqui já atacando muito bem. A concavidade pro Steam Packer tá muito boa. Só que aí não é o suficiente. Mais tanques. 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 O Steam Packer vai produzindo até fortaleza planetária. Agora, Iza, se ele quer causar um cerco legal, conserta a zambunada, cara. Só conserta. Ele não... Ele tem que... Assim, não é que do outro lado tem viking. A questão é... Se tiver viking do outro lado, sacou? Não, né? Ele tá indo pra agressão, cara. Só que ele, ó... O Steam Packer agora também fez torrência espiritual. Tá ciente da movimentação. Tá vendo que o Iza tá... É... Gostando de ficar por ali. E ele quer tentar contestar essa quarta aqui dele. Só que tem... Cara, tem fortaleza planetária e não alcance. Isso é muito ruim. Ele vai perdendo aqueles... Muitos soldadinhos. Mede ele vários tanques de cerco também. Agora os tanques de cerco estão em posição pra atacar. Fortaleza planetária. Só que só sobraram dois. Sim, ele tá... Querendo agora juntar mais alguns soldados pra poder dar de frente ali. Esse tanque de cerco vai acabar ficando um pouco aqui. Gente, isso é importante, tá? O Steam Packer tá gastando muito dinheiro pra reparar essas... Essas bases. Essa base. Muitos soldados vieram pegar esses tanques de cerco aqui agora. Bela pegada. Consegue pegar aqueles tanques de cerco o jogador Iza. E agora colocou ele pra trás. Vai salvando a sua fortaleza planetária. Só que tem trabalhadores que não estão minerando aqui. Volta pro trabalho. Volta pro serviço. Volta pro trabalho, galera. E tem um vencedor de uma bunada ali. Ah, essa pessoa aqui agora. Agora ele pegou esse caminho aqui nesse... Um caminho de reforço pra quarta base. Ele pode vazar muito piano aqui. Pode até que eu peça essa terceira aqui. Tintec mais uma vez. Pode perder essa terceira base. Oh, ele pode! Meu Deus, as unidades estavam vindo pra morrer ali. Finalmente vem dropando alguns tanques de cerco. Tem uma bunave! Meu Deus, os dois tanques de cerco estavam nas bunaves com menos tanto de vida. O Iza sai vitorioso. Faz um a um nessa série. Vitória por pressão. Quando o ataque paga. Quando o... A galera do StarCraft quer dizer pra você, cara, compensa atacar. Compensa. Com ataque. Ataca direito. Foi o caso do Iza. Basicamente isso, galera. Aquele jogo normal de alcance, posicionamento, tanque de cerco contra soldado. Teve um... O Iza teve um começo. Pra ele poder iniciar essa vantagem de estar na ofensiva, de estar contestando coisa. Ele fez primeiro o escudo de combate. E aí você deu tecnologia com uma unidade barata. Que podia ser feita em massa. E aí... Ah, tem tanque. Tá bom. Tem bunave? Tem. Dá a injeção aqui. Vamos que vamos, cara. Entropelou os soldados e os tanques ficaram vulneráveis. Perder tanque no começo é caro, viu? Depois, quando a coisa evolui, é quem tem mais tanque. Mas o comecinho ali, ele começou posicionando-se ofensivamente e ficou na vantagem ali. Tô vendo ali no... Na stream, né? Por conta do delay, aqueles tanques de cerco sendo dropados na quarta base do Steam. Começou bem pro Steam, aquele engajamento. Mas depois ali... Depois que o Iza pegou os tanques de cerco e foram pra aquele posicionamento que tava pegando todo o reforço. Já não dava mais pro Steam. Não dava. Não tinha as unidades pra isso. Perdeu os tanques por conta das bunave estarem muito danificadas também. Complicado. Tô respondendo alguns comentários nos bastidores. Aliás, eu queria dar um... Ainda mais um salve pra galera que tá assistindo a gente hoje que... Tem bastante gente, né? 270 pessoas. Eu vi hoje no começo que tinha... 270? Caraca! É o que tá aparecendo pra mim aqui. É, eu tô vendo. 2007, gente. Muito obrigado. Então vamos dar jogo pros caras. Eu falei. Já estão prontos, Edu. Vamos dar jogo pros caras. Se precisar dar mais jogo depois, a gente chama o Sephiroth e o Samuel aqui e faz x4. Bora. Bora. Vamos lá. Isa. Isa deu gol, gol, gol. E o Steam Packer lá em cima, 2 e 15. 21 e 15 aliás, já deu gol também. Tá bom. Aí. Agora até repetiu. Bora lá. Tá... 2 a 1. É... 2 a 1. Não. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Vamos lá. Eu na stream tomando muita água. É bom, galera. Quando vocês estão... Vai ter que falar bastante. Tomem bastante água. Durante, se possível também. É, não. Dá um reforço bacana. Eu fui lá... Eu dei uma volta rápida aqui. Eu precisava falar com a minha mãe. Peguei uma água. Cara, dá uma salvada. Bom. Próximo mapa, Torres Crepusculares. Esse é um mapa... Que... Favorece um tantinho o drop. É... Ele dá aquele... Aquele tempero pra vocês. Só... Hum... Vou fazer isso. Sabe? Então bora lá. E na cena aqui no canto superior direito do mapa Torres Crepusculares. Representando a raça terrana na cor vermelha. É o jogador do Orde Keaton, Isa. E no canto inferior esquerdo do mapa Torres Crepusculares. Representando a raça terrana com as cores dos saqueadores de Reynor. O jogador Steam Packer. E... Dei uma espelhadinha. Nessa vez... Como não tem base dourada. A gente não... Tá vendo o Isa já abrir sua segunda base mais cedo, né? Como a gente viu no jogo anterior. Perdão. Steam Packer. Abri mais cedo. E... Vamos ver o que vai rolar aqui. Vc olha fazendo scout de quartel de proximidade. Cara, nesse mapa eu andei vendo na liga nesses últimos três dias. Tanto, mas tanto demolidor de proximidade. Tanto. Demolidor de proximidade? Sim. Uau. Proxima order. Porque geralmente... Porque geralmente você escauta perto da quarta base ali, né? Ou mais em cima na possível... Na geralmente quinta base. Mas ó... Olha aquele... Vc é chato não deixando... Fazer depósito, ó. Nossa. Chato. Não dá mais. Não dá mais. Não foi tão chato. Não tão chato quando você colocar um polo de engenharia na base do... Do abiguinho, né? Mas ó... Detalhe. O Isa... Não foi o Isa que no jogo passado não fez gás? No começo? Hum? O... É o... Nossa. É, foi o Isa. Foi o Isa. O mapa era do Steam Packer no começo, então. Agora o Steam Packer não fez exterminador logo. Ele fez reator. Ele pode começar a tirar o exterminador de firezinho, que eu acho que não vai ser o caso. Vai ser soldado mesmo, já vai abrir sua fábrica em breve que já já vai ter cem de gás. Hum... É... Não... 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 Não imagino que... Que cenário que pode estar se desenvolvendo até agora, por enquanto. Foi mal galera, mas... Hum... Até então tudo muito calmo, muito de boa. O pessoal aproveitou que o jogo passado foi bem tenso. Aliás, os dois estão se portando de maneira que possa vir o exterminador. Tá vendo o micro de soldado que o Isa tá fazendo ali, ó? Ele tá espalhando soldados pra pegar justamente o momento que o exterminador pular ali. Sim. Isso... Gente, isso é importante. Isso é legal. Porque no TVT, se o exterminador brinca muito, mata suas defesas, você fica muito vulnerável e possivelmente você dá GG. Sim, cara, já teve... Teve jogo que o exterminador matou tanta coisa porque o outro só tinha soldado pra se defender e que tava tudo amontoado num canto. E o exterminador conseguiu chegar lá com segurança e o Isa dá um scan ali. Ele scanneou bem na hora que o steampacker tá fazendo estaleiro. Ah, acho que ele não queria mandar aquele... Eu acho que foi isso, não sei. Vai tirando aqui uma... Uma mina viúva, jogador steampacker. Será que vai tentar fazer um drop com isso mesmo? Porque... Ele tem o gás suficiente pra tirar voodoo. Ele cancelou a fábrica. Cancelou, cancelou. Pessoal, tem 270 pessoas acreditando que você cancelou a fábrica. Sim. Oh, Mind Games. Tipo, é que eu vou pra voodoo agora. Vou pra voodoo agora, hein. Olha... Olha só. Meu Deus, esse pessoal tá muito de Mind Games, eu não acredito nisso. Ah, não. Tá legal isso aí. Eu, inclusive, acho legal o pessoal trocar uma ideia durante o jogo assim, sabe? Se você quiser, é claro. É, sim. Uma vez que você conhece o jogador, que vocês vão falar um linguajar de boa, de entre amigos, né? Porque já vi gente pegando assim um linguajar que... Sabe que os cara troca palavrão como se fosse amor, sacou? Acha que numa stream pode falar de boa. Não. Troca uma ideia, zoa, quer falar Mind Games? Com vontade. É válido? Pode apertar enter e digitar. Vamos ver agora o que o Steam Packer vai fazer. Como eu disse. Torres Criplicolares. Dá pra você brincar aí demais nisso. Inclusive, o Isa tá preparando uma viking, mas ela vai chegar meio tarde na história. Sim, só que tem uma torre de mísseis pra ver essa... Nossa, tem outra raresa ali com tanques. Pra ver essa menodruva. Enterra ela, pode pegar muito trabalhador. Ai, 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 ai. Meu Deus, esse soldado só precisa dar um de dano pra acabar... Ah, ele é o que ele fez. Pra matar. Oito trabalhadores ali numa única... Pega ela! Pega a mina! Pega a mina! Salva! 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 Aê! Salvou! Tá vivo! Conseguiu! Eu gaguejei trocentas mil vezes, mas tudo bem. Eu queria que ele fizesse. Olha o quartel do Isa, cara. Ele vai ver... Ou não... O Ambu Nave com um tanque. Uuuu! Eu não... Nossa, esteempacker, cara. Ele tá patrulhando. A viking vai voltar, a viking vai voltar, a viking vai voltar. Nossa, o que que... Ela não tá vendo. Nossa! Ele jogou uma... Olha, o esteempacker deixou uma mina viuva ali, ó. Ele vai escanear. Tá na alcance? Tá na alcance. Se ele mantém aquelas unidades naquele canto, estão na alcance. Meu Deus. Acho que o Isa tá esperando vir energia pra dar uma... Mas essa... A mina viuva... Ainda vai ativar. A viking não viu ainda? Viu? Agora viu. Agora viu. Tá atacando aqui... Essa... Essa Munave. Cara, ele pode tentar trazer as unidades pra essa mina. É isso que ele vai tentar fazer mesmo? Vai! Vai! Meu Deus! Ai! Que bonito, cara! Boa! Vou pra voodoo agora! Agora sim! Olha a voodoo aí! Vou voodoo! Vou voodoo! Fica esperando aí, hein! Ó! Vem com aquelas unidades na base! Tô esperando voodoo! Tô abrindo a terceira base aqui! Mas é voodoo! Odição! Odição! Alguém... Alguém tem o... Alguém tem a ordem de serviço que diz pro quartel ficar flutuando ali como scout? Por favor! Alguém mostra o memorando aí? Porque eu... Eu não sei se a central autorizou isso não! Ok! Eu... Cara! É um quartel de férias ali! Não sei se... Tá de amigo ali da Viking! Tá de boa! Eu não tô entendendo! Eu não tô entendendo! Beleza! Ele acha... Ele acha que eu tenho um quartel! Mal... Mal sabia ele que eu tenho um quartel voador! Quartel voodoo! Pô cara! Você já jogou Bioshock Infinite? Nossa! Eu sou muito fã da série Bioshock! Mas eu tô devendo jogar o Infinity! Ah tá! Então é que as unidades... As estruturas... Tem a cidade voadora lá no jogo! Ali ó! Ahhhh! Já tem o quartel aqui! Já sabe de onde é que tiraram as ideias! Ahhhh! Finalmente resolve botar alguma unidade pra escaltar pra ver o que tá acontecendo! Vai morrer! Não escaltou nada! Nem conseguiu ver por cima da rampa! É! Ele viu que tem tanque pelo menos! É! Ele deve ter sentido que tem tanque! Vi isso eu não sei! Sim! É bem rápido! Ok! Vai pegar todos os tanques e vai por uma agressão agora! Vai lançar o tanque de selva aqui! Esperando o tanque de escudo de combate ele já pode ir! Porque vai terminar a escudo de combate! É muito pouco tanque de... Ah não! Tem bastante aqui em cima! Só que sem a bunave pra pegar esses tanques a movimentação deles vai ser muito debilitada! Ah! O Iza... O steampacker pode atropelar esses tanques aqui cara! Se bem que tem chamazul? Não! É! Não sei! Ele pode pegar todos os tanques de selva dele e levar na base principal do Iza! Pode fazer um down drop! É! Pode fazer tudo! Cara! O Iza tá com muita viking! Só que elas não estão no lugar certo! Meu Deus! Ele não vai dar certo não! Melhor atirar dali! E as vikings vão pegar! Conseguiu dropar aquela planta antes que a viking destruísse em ambunave! Mas cara! O steampacker tinha a faca e o queijo! E não fez nada! Ah não exatamente! Ele não queria perder tudo isso! Talvez! Não! Mas... Ele perdeu muito mais do que ele poderia! Se ele realmente soltasse um scan antes e olhasse a posição do inimigo! Ah sim! Não! Tem razão! Eu no lugar do Steam tô pensando aqui! Acho que ele fez bem! Porque... Ele... Repôs! Ele viu que tem muito tanque! Ele pôs uma galera mais... Parruda ali! Pra... É... Contestar! E olha! Com esse tanto de soldado! Demolidor! Soldado com escudo! Assim! Vai rolar! E olha! Ele vai fazer uma torre sensorial ali! Ele quer... Ah! A briga de posicionamento vai ser aqui! Mas olha! Olha a quantidade de victim agora! Se você manda uma saraivada, você leva uma ambunave! Tá vendo? Sim! Não é bom você ter uma! Tem a mais! Olha o que ele faz agora! Ele vai descer! Quer ver? Não! Ele não é louco! Ele precisa de algumas ambunaves pra fazer a... A... Movimentação desses tanques de cerco! Por isso que ele traz uma pano pros vikings! Não! Mas o Isa precisa disso! Do tanque? Ah! Avançando um a um assim é muito perigoso! Tem torre sensorial aqui! Vai fazendo uma torre de mísseis! Vai posicionando os tanques de cerco! Mas já são atacados! E não é tanto tanque de cerco assim do Steam Packer! Os tanques do Isa vão tomando dano! Lógico! Mas se ele lançar... Olha o que ele vai fazer com a tropa que tá atrás dos tanques! Ele tá esperando o Isa vir! Quando ele der o skin ele vai partir com tudo! Ou... É melhor recuar né? É melhor recuar né? É muito tempo de cerco do Isa! E agora? Um ambunave com... 20 de vida! Você vai pegar essa... Esse tanque? É isso mesmo que você quer jovem gafanhoto! Olha o vikinho no matalhão! Olha o vikinho no matalhão! Vai vendo! O que? Opa! Os tanques nossos estão funcionando! Vai perdendo mais um tanque aqui do jogador do Steam Packer! O Isa também perde mais um! Só que perdeu muitos demolidores aqui agora! É um número muito pequeno de soldado! Pra realmente se importar com essas vikings! Ou com esse exército enorme do que o Isa tá vindo aqui agora! É! O Isa vai protelar isso aqui! Mas acho que não tá ligado que o Steam Packer tá fazendo um cruzador de batalha né? Hum é! 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 Isso aqui ó! Tá bem tanque isso aqui! O que o Isa fez foi um golpe de cerco! Pegou unidades com bastante vida! No caso do Norsegui Infernal! Que são curados por ambunaves! Se ele tivesse ambunaves seriam ainda mais resistentes! E partiu com o exército mec mesmo! Que tá... Tá continuando! Gente! Cruzador de batalha! Ele quer... Detonar os tanques de cerco com o canhão Yamato? É! Ele tem que tirar o canhão Yamato primeiro! É! Olha o que ele tá fazendo de pesquisa da munição aérea nível 2 ali ó! Ok! Ele tá vindo com... Ele tá querendo... Fazer um... Um aéreo com bioball talvez! O problema é que esse tanto de viking aqui fica complicado pra... Os cruzadores de batalha realmente fazerem alguma coisa! Olha esse drop destruindo muita mais muita coisa! O Isa não ter ambunave pra dar conta disso! Tá atrasando muito! Tá atrapalhando muito ele! Ele não tá vindo com uma unidade rápida pra detonar essa mobilidade! Entendeu? O Steam Perka tá mais... Móvel! Digamos assim! Ele tá rápido! E ó... Esses demolidores daqui... São... São parios! Até agora com os tanques ali em alcance... Acabou! Mas foi bom! Matou 12 trabalhadores! É... Deixou aquela refinaria pegando fogo! Ou seja... Quando ele tá ligado na base principal eu tô um pouquinho... É... Prejudicada! Sim! O drop de Steam valeu! Gente, mas... Esse... Esse moço aqui... Pera! Mais cruzadores de batalha! Eu acho que ele vai usar o salto tático! Do cruzador! Ele... Ele pode também! O salto tático não precisa pesquisar! É! Bom... Daqui a pouco pode brotar aí... Bom... Por parte do Isa... Que tá agora com bastante morcego de final... Tá fazendo a chama azul... Ou seja... Pode vir no Red Level que eu vou pegar... Mas... Ele não tá ciente do que tá vindo... Assim... É... Acho que... É bom aqui! O cruzador de batalha é bem previsível... Digamos... Vai vendo toda essa unidade... Vai movimentando os tanques de cerco dele... Tá no... Nossa! Olha essa concavidade do Team Packer! É muito tanque de cerco... Muito pouco! É muito pouco! Assim... É perigoso! Não limpou todos os morcegos de fogo! E agora tá limpando todos esses tanques! E agora esse... O cruzador de batalha aqui... Não valeu muito, né? Porque ele tinha o viking... E ó... O Team Packer sabia do viking do Isa, hein? É muita viking, cara! O cruzador de batalha é punido... Tão bem assim com o viking! Esses tanques podem armar! Ele tem que bater... Ele tem que bater... Ele tem que bater normal! É... O Isa aos poucos vai avançando... Vai criando a situação de cerco... Ele sabe que... Se ele parar... Pra bater... Ele vai ganhar! Então o Team Packer precisa fazer alguma... Agressão móvel! Só que essa quantidade de cerco é mais suficiente! Puxou até os trabalhadores aqui agora... Pra tentar pegar esses tanques! Estão num... Num corredorzinho muito ruim! As vikings já mataram aquele cruzador de batalha! Vai destruindo os tanques de cerco do Isa! Só que já não tem mais tanta unidade! Olha esses... Olha esses... Esses VCs aqui pegando os tanques de cerco! Edu! Esses VCs aí... Os caras eram de Asgard hein! Véio! Ferreirão ali! Pega! Pega! Mas ó... Agora... O Isa... Rechace... Tá mandando um reforço de tanque... Tá indo back! E tal! E... E... Ele tá criando o cerco! O Steam Packer gastou muita grana! Com duas coisas de batalha que foram pro lixo! Sim! E aí ele tá... Olha o banco do Isa! De minérios! É então! Se ele produzisse tudo isso de morcego de fogo... Ou endiabrado ele já tava muito bem no jogo de novo! Porque o Steam Packer não tem tanque pra lidar com tanto... Tanto... Tanto unidade assim! É! Ele tava querendo preparar uma agressão... Uma defesa com... Talvez... A fortaleza planetária... Mas não deu tempo! E aí com esse tanque de tanque... E o reposição dele ainda não tá aquela coisa... Ele precisa de um tempo aí pra juntar uma galera e contestar esse tanque! Porque eu acho que vai demorar muito! Já vai causar bastante dano! Quarta base do Steam Packer vai caindo! Os tanques de seco vão avançando lentamente! Mas já avançando sem o suporte da um bunada! Acaba atrasando um pouco a vida deles! Mas com esse tanque... Tanto de viking aqui também... As ambuláveis do Steam Packer... Nunca vão conseguir fazer nada! É! Não vai poder dropar o celular de cima! Agora é só pra cima! Agora ele quer tentar detonar esse cerco aqui! Mas... Não é suficiente! Ele fez uma pequena concavidade... Ele chamou alguns DCS... Mas... Meu... Tem que tanque atrás ali... Pra ver o que tá vindo... Leva de frente! E o Isa faz dois a um no Steam Packer! Muito bem jogado! O Isa... Viu que tava começando a fazer mech... Tinha um pouco soldado e mandou ver! Vamos que vamos! Vamos! Como assim? O que? O que? O que que esse... Que ela azul foi expulso do grupo? O que que aconteceu aqui? Só não é convidado aqui não, Diego! Volta pra sua camisa! Por que ela? O que que aconteceu aqui, Sephiroth? Explica pra gente o que que... Aconteceu enquanto a gente tava dorando! Tô vendo que o Sephiroth a qualquer momento... Ele falou que ia tipo... Chutar a porta da live e entrar na calma! Mas até agora eu não entrar na calma! Tô vendo? Fake! Né? Fake! Provocando ele pra ver se ele tá na noz! Aquela voz de roubo dele! É... Já tô eu assim na verdade até! Mas ok! É eu tô tentando um pouco... Aguenta mais dois jogos! Só mais dois! No máximo! Eu aguento também! Eu aguento cara! Inclusive... 2x1 pro... Pro Isa! Match point pra ele agora! É... Ele tá tendo... Ao longo do jogo... Uma... Melhor tomada de decisão em execução de suas táticas! O Steam Packer... Ele tá tentando inovar! Tá querendo fazer o jogo dele! Mas... Não tá encaixando ainda! Pode dar gol já, Edu! Olha ali em cima! Os dois jogadores já mandaram! Vamos que vamos! É... Só vou pedir de novo mais um pequeno tempinho! Pra... Quando o jogo começar! Ok? Apresenta o jogador e eu dou aquela cena rápida! Cinco minutinhos e eu já... Já volto! Ok! Por enquanto eu não vou sair agora! Vou esperar apresentar o mapa! Bonitinho! É... Sobre o jogo anterior é a mesma coisa galera! Só que como ele evoluiu mais! Teve a oportunidade de ver novas possibilidades! Ou seja! Eu posso continuar com o Bioball ou eu posso fazer um MEC! No caso! Como foi o caso do Isa! E o do Isa deu mais certo! A ideia do Isa deu mais certo! Tipo era que fez cruzada de batalha! Mas tipo ele não fez cruzada de batalha! Eu precisava perguntar da pessoa qual foi a ideia! Não sei o que ele tava querendo fazer com aqueles... Sem aprimoramento! Sem nada! Não sei o que ele ia fazer com aqueles cruzadores não! Mas... Vamos lá! Vamos lá pro jogo! E... Aqui no canto inferior esquerdo do mapa Estaleiro Orbital! Representando a raça terrana na cor vermelha! É o jogador Dory Keaton! Isa! E no canto superior direito de Estaleiro Orbital! Aliás! O primeiro Estaleiro Orbital do dia! Com as cores azuis e a raça terrana! O jogador Steam Packer! Que precisa fazer alguma coisa que ele tá sofrendo match point! E eu já volto! Ok Edu! E... Bora lá! Então... Mais uma vez! Mete o espelhado! O Isa! Naquele jogo anterior! Ele quis ir pra um jogo mais Mech! Vamos ver o que ele vai querer fazer agora! Quartel tá sendo produzido pros dois jogadores! Refinaria tá num tempo muito, mas muito parecido! Três trabalhadores em cada refinaria! Vamos ver se vai ser pra um jogo... Opa! Dois quartéis de novo! Pro jogador Isa! Quartel aqui! O outro tá aqui! Dando visão! Dando visão! Esses cantos aqui! Pra caso algum exterminador queira pular! Ele... Saber da movimentação deles! Uma boa jogada ali por ele! A parte chata é que o Steam Packer acaba podendo entrar na base! E ver tudo isso né! Ele... Ok! O Isa agora tem visão aqui no canto inferior do mapa! Agora o exterminador! O... VCE não sai mais! Não sai! Quis entrar! Agora não sai! Vai sair! O Isa já tá fazendo o exterminador! Já tá mandando ele aqui mesmo! Vamos tentar pegar esse... Esse VCE! Imagino! Tá... Ó! O ponto de concentração aqui da unidade! Tá vindo direto pra cá! Vai usando suas mulhes! E dois exterminadores pro jogador Isa! Será que vai tirar mais uma aqui? Tá com uns 48 de gás! 50! É isso que ele vai fazer! Vai caçar aquele VCE! Cadê aquele VCE? Ah! Tá aqui no cartil! Já tá levando alguns tiros! Não vai ver o tempo dessa segunda base, infelizmente, pra ele! E agora vai subir o primeiro exterminador! Cadê o segundo? Tá no tempo de sair também! Já tá seguindo! Opa! Aquele exterminador tá seguindo o outro exterminador! Bora lá! Dois exterminadores! Voltei! Dois exterminadores contra um soldado e um exterminador! Mas até eles chegarem lá! Vão ser dois soldados! Eu já não... Já não sei mais quem pode ganhar essa briga! Vai depender das cargas KD8! E do Micro! Ah! Essa participação do Steen Pack é que é importante! Quando ele entra no High Gun já toma um... Um gank! E já dá... E foi... Quase morreu o exterminador dele! Sendo que... Os soldados continuam com vida completa! Então não foi a unidade focada! E agora tem mais unidades aqui! As cargas KD8 vão sendo utilizadas! Consegue pegar um soldado! Pelo menos essa vitoriazinha! Só que agora o Steen Packer já vai fazendo o seu endiabrado! E o endiabrado consegue lidar bem com o exterminador! Ele só precisa do... Daquela encaixada pra lidar com o focarão! Opa! Chegou o endiabrado! Pode já dar uma separada aqui nos exterminadores Pra não levarem dano em área! E... Nossa! Morreu! Pulou bastante ali! A distância é bem grande! Bonito! Mas morreu! O detalhe é que você não precisa matar o exterminador! Pode impedir que ele vá pra sua linha de minérios! Sim! E aí isso tá dando certo! Bem importante! Impedir que vá pra linha de minérios! Impedir que dá o scout! Que foi pelo menos a função original do exterminador! Agora já tá um pouquinho modificado! Tá um pouquinho mais próprio pra Harass! Mas que conseguiu entrar! E foi pra linha de minérios! Já vai usando a carga KD8! Consegue matar o primeiro soldadinha! O primeiro VCE! O segundo VCE vai caindo! Mata o terceiro! E vai tentar usar pra scout! Mas não vê esse estaleiro! Ele chegou a ver o estaleiro! Se dera! Vamos colocar aqui na visão! Com certeza! Não viu o estaleiro! E não viu a fábrica! Não viu o posicionamento dela! Mas viu o endiabrado! Ah! Hum! Não! Infelizmente não viu! O King Packer! Ele podia ter levantado a fábrica! O estaleiro! E esse Vudu! Podia fazer isso! Podia! Mas não! Ele vai querer fazer uma agressãozinha aqui mesmo! E esse drop até pode dar certo! Se o Iza manter esse tanto de soldado que ele tem! Que poderia defender muito bem nos dois flancos! Tá tudo ali na frente! Ele vem posicionando pra essa base aqui agora! É muito soldadinho! Tem que tomar cuidado! A Mbunave vai direto pra principal! Opa! Não! 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 Vai dropando na frente dos soldados! Não! Para com isso! Vai dar ruim galera! Capitão! Já avisei que ia dar ruim! Sai daí! Opa! A Mbunave tá tentando encontrar um ângulo! Mas não tem! As injeções de esteroides estão quase terminando! Eu vou dizer que o TVT dele em questão de defesa! De agressões rápidas assim! Tá muito legal! Sim! Tá dropando as unidades aqui na frente! Mas não vai adiantar muita coisa! Tem injeção de esteroides aqui! Vai piorando a situação do jogador steampacker! Porque... Acho que ele não sabe! Talvez ele deve imaginar! Mas ele ainda não sabe dessas injeções! Da pesquisa de injeção? Isso! O Isa... Pelo tempo do jogo eu já imagino que pode ter sido pesquisada! O tanque de cerca consegue pegar... Ou não consegue nem pegar um... Um soldado! Mas tudo bem! Já tá muito bem protegido o jogador Isa! Agora ele tem seu estaleiro sideral com reator! Tem quartel com reator também! Tem dois... Três quartéis! Todos com reatores! Pode produzir muito, mas muito soldado! Enquanto o steampacker já tá fazendo sua terceira base também! E tem ali também! São dois quartéis! Um reator! O Isa vai pesquisando antes do steampacker o aprimoramento de escudo de combate! E... Isso pode dar a vantagem do... Do Isa pra fazer o cerco pra atacar e contestar as posições! Lembrando! O Terrano ficou ali na frente posicionado pra cercar! Beleza! Tendo uma defesa ali atrás! Ele está numa situação até teoricamente melhor! Vamos ver! Os dois ainda estão tendo as bases! Só que o Isa ainda se preocupa! Porque ele não sabe se o steampacker expandiu ou não! Vai pegando ali aqueles tanques de cerco! Pode começar a querer fazer uma agressão de novo! E vai esperar esse terceiro tanque de cerco sair pra Ambonave poder pegar! Esse Indiabrado tá dando visão desses... Dessas Ambonaves com tanque de cerco! Só que ele morreu! Só que a missão dele tá completa agora! Sim! Totalmente! Ele tá levando ali os tanques de cerco com as Ambonaves sozinhos! Tem viking? Viking não, mas tem um tanto de soldado bem interessante aqui! Tem uma viking ali onde geralmente dropa! Tá vendo? Ah sim! Tô vendo aqui! Condidinha! Parou! Nós já viram já! Só um! Acho que não vai ser o suficiente! É um número muito grande de Ambonave! É um número bem grande de soldado também! Team Packer já vai se posicionando por aqui! Opa! Tem os soldados em uma posição meio estranha! Poderia ser pego pelos tanques! Tem bastante soldados Team Packer também! Tem que tomar cuidado! Os vikings já vão atacando nas Ambonaves! Agora os soldados precisam aguentar o tranco! Porque escudo de combate ele pode dar esse potencial deles empurrarem de viking com tudo! Se o Isa subir ali na principal é que ele consegue causar mais dano com os tanques! Inclusive nos tanques! Os dois jogadores perderam o tanque de cerco agora! Só que o Isa tem que tomar cuidado que os soldados dele estão com muita pouca vida! Perde mais um tanque de cerco! E acabou essa agressão! Agora acabou! Porque Team Packer vai conseguir o escudo de combate! Ele pode até abrir mão um pouco da sua tropa para dropar ali e tal! Vamos ver a base do Isa como está! A base do Isa tem gente! Mas ele ainda vai pegar natural! Porque ele vai querer defender a terceira! Sim! Mais dois tanques de cerco saindo ali para o Isa! O Isa parece que continua querendo agredir! As unidades dele estão voltando! Mas as da frente estão se reposicionando! Coloca o tanque de cerco na Ambonave! E vai voltando ali para a frente da base do jogador Team Packer! Mais um deles! Vamos ver! Um sendo pesquisado ali para o Team Packer está acabando! O Isa já tem um 1-0! Ah! Ele já está interessando esse pequeno gap de estar em guarda! O Isa está quase pegando um de armadura! O que nesse combate faz uma diferença grotesca! Os tanques de cerco foram dropados mais cedo! Vamos ver o que vai acontecer! Os tanques de cerco do Isa parece que já não existem mais! O Team Packer está ganhando essa agressão! Perde muita Ambonave! Perde! Pode pegar mais uma! Mas não consegue! Não corre atrás! Com cavidade fez a diferença! Os tanques miraram os outros tanques! Os tanques do Team Packer miraram os soldados do Isa! Uhum! O Team Packer agora conseguiu se defender dessa agressão! O Isa perdeu muito! Mas muito tanque de cerco! Vai ter que refazer eles! Só que o que que ele tem? Pelo menos na posição dele aqui! Ele tem duas fábricas! Enquanto o oponente Team Packer só tem mais um! Ok! O Team Packer não perdeu muito tanque de cerco naquela agressão! Mas ele... O Isa tem uma produção melhor! Ele precisa pegar essa movimentação do Team Packer aqui! Se não pegar trabalhador! Pode tentar pegar aqui! Nossa! Ele foi... Ele foi quebrar quando a gente ia fazer a 4ª base e ele achou! As pedras não é tarde demais! Tanque de cerco já estaria bacana! Essa terceira base do Isa! Já perdeu alguns trabalhadores! Pode perder essa refinaria agora! Vai dropar alguns tanques de cerco aqui nesse canto! Os tanques de cerco do Isa já estavam meio danificados! Os tanques de cerco agora conseguiram... E o Steam Packer... Perdão! Os tanques de cerco do Steam estavam unificados! E o Isa conseguiu botar eles para correr! Conta disso! O aprimoramento dos dois chegou a um... Pariu! A evolução deles está igualzinha agora! O problema é que o Steam Packer já está fazendo o primeiro aprimoramento de ataque! Tanque de cerco e o Isa ainda não! O que pode causar vantagem na hora de duelar com os tanques! Sim! Opa! Tava aquele tanque de cerco ali o jogador Steam Packer! Os soldadinhos aqui agora resolvem não quebrar mais esses destroços! A terceira fábrica para o Isa pode produzir bastante tanque! E agora... Só agora ele vai fazendo o armamento veicular terrano nível 1! É muito complicado no TVT você fazer coisas enquanto expande! Sim! Você pode acabar se dando muito mal! Por drop, por agressões, tanques de cerco... Esses combates eles podem, por um pequeno erro de cálculo, de engage, posicionamento... Ou até... Você pega o seu peso por uma jogada ousada... Define o jogo! É... Então assim... Muito cuidado! Muita cautela para expandir! Eu sento falta de vikings nesse jogo! Porque o posicionamento dos tanques está fazendo diferença! High ground, low ground... Só que se você tem para garantir a visão do tanque do low para o high ground... Com vikings... Você pode contestar as ambunaves! Sim! A vantagem... Claro! Vou dar um mérito! Porque assim... Você consegue... É... Avançar! Com as ambunaves! E com os soldados! O que você não faz com vikings soldados! O Isa está conseguindo engajamentos muito bons aqui! Consegue pegar mais algum... Mais algum... Um tantinho de soldados! Eles agora estão sendo curados pela ambunave! O Isa... Steam Packer já vai mandando aquele soldado para essa quarta base! Para saber onde é que o oponente dele está fazendo uma quarta! Só que só agora que o Isa vai reposicionar a quarta base dele! O Steam Packer já tem uma quarta aqui! Já é uma fortaleza planetária! Vai começando a abrir os gases! Vamos ver aqui as estruturas dos jogadores! Duas fábricas para o jogador Steam Packer! Três fábricas para o Isa! Hum... O Isa achou a quarta base ali! Achou! Mas acho que só... Ah não! Vai detonar! Vai! O Steam Packer vai ver isso e vai para aqui para cima! Vai partir para um base trade que ele não pode lidar com esses tanques com essas unidades aqui agora! A fortaleza planetária está até atacando os soldados! A fortaleza planetária finalmente cai! Os excessos não foram suficientes! Não tinha unidade aqui para limpar! Tem tanque de cerca aqui mas não está armado! Podia causar um dano muito grande nesses soldados! Vai limpando tudo! O base trade é real e está acontecendo! O Steam Packer que estava atrás pode levar o jogo! Porque o Isa foi primeiro atrás da quarta! O Steam Packer já está na terceira! Sim! Gente! Como é que está a defesa do Steam Packer aqui? Ele já esqueceu a principal! Pode reparar! Ele está esperando aqui nessa concavidade! Essa rampinha aqui vai ser definitiva para aguentar! Para ganhar tempo! Enquanto ali do outro lado o Steam Packer está fazendo a rata! Ele está levando tudo que ele pode! Ele clica em uma coisa e leva em uma construção! Ele está soldado! Os tanques de cerca dele não estão armados! Poderia ir destruindo tudo muito mais rápido! Ele não está soltando os tanques de cerca! Deixa os longos trabalhar gente! Põe ele para destruir! Só que olha! A limpeza já foi feita na base do Isa! Foi! O Steam Packer posicionou os tanques de cerca no modo defensivo! Aqui em cima dessa rampa conseguiu atrasar bastante o Isa! Tudo bem! O Steam Packer levou antes da parada! Mas agora eles estão meio que iguais! Bom meu baby trade! Só que o suprimento do Steam Packer é superior ainda! Muito superior! Vai levar todas essas estruturas aqui! Todos esses depósitos de suprimentos! O jogador Isa e o jogador Steam Packer não vão poder produzir nada por muito, muito tempo! O Steam Packer fez um depósito de suprimentos que achou o Isa! Ou não! Não! Não achou! Não achou! O Isa achou o Steam Packer, mas o Steam Packer não achou o Isa! Agora achou! Agora achou! Agora achou! Tá, mas quem vai achar aqueles quatro quartéis de férias ali à esquerda? Né? Hum! O Isa queria fazer uma viking, mas tá blocado esse primeiro! Tá muito, mas muito bloqueado! Tá muito a favor do Steam Packer! E aí? Como proceder? Bom, o Steam Packer tem muito mais tanque de cerca! Ele tem mais ammo naves, ele tem mais soldados! Se der bom na guerra, na colisão de exército... Ó! O Isa tá no High Ground! Se ele ver e preparar e atacar, beleza! Mas... Dá! Eles não vão se ver! Tem quatro soldadinhos ali! E... Estoneou! Hum! Consegue pegar um tantinho bom de soldado, mas os ambuláveis conseguem salvar alguns! Nossa senhora! Onde ele vai com esse tanto? Perdeu o boost! Os soldados podem tentar pegar! Será que vai conseguir? Nossa! Sacaga! Tem um ammo naves! A única... Acho que não! Ok! Tinha algumas ammo naves ali que não estavam com unidades, mas tudo bem! Consegue destruir agora esse comando orbital! E os tanques de cerca do Isa já estão muito, mas muito danificados! O Isa não tem trabalhador nenhum! O Steam Packer ainda tem dois! Ele pode ficar produzindo depósitos e suprimentos até ter unidade pra tirar Viking! O Isa não tem VC aéreo, não consegue! Se o Steam Packer perdeu os VC aéreo, ele também não consegue fazer a Viking pra pegar as bases aéreas, ou seja, vai empatar! Aqui ele tem um comando orbital, poderia estar usando algumas mulhos pra dar uma minerada, só que as ambuláveis parece que vão encontrar aquele comando orbital! Encontraram! Dropa rápido aí pra pegar fogo! Tem que pegar fogo, não tem aéreo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! O Steam Packer já começa a produzir uma segunda central de comando pra não dar visão nas bases dele, nas estruturas! Só que ele precisava fazer mais depósitos! Ele tá querendo multiplicar o número de soldados! O problema é que se ele dá visão das estruturas pode ser muito ruim! O Steam Packer vai achar os quartel do Idle, vai lendo! Olha ali, os quartel dele! Vai fazer festa dos quartéis aqui! Gente, essa é uma situação que por mais que o Isa tenha um gasilhão de centrais de comando, ele precisa pousar e fazer VCE! Só que o Steam Packer tá mandando soldados pelo mapa todo pra não deixar pousar! Essas ambuláveis estão presas! Nossa, olha isso! O Steam Packer tá esperando um cometer de regressão aqui! E esse quartel, esse comando orbital! Nossa! Vai dar tempo dele soltar uma mule e reparar! Vai vendo! Tem tempo! Tem tempo! 30 de vida! Vai! Soltou as mules! Vai, vai, vai! 20 de vida! Aeee! Tá reparando! Vai! Vai soltar o tank ali! Não dá! Não deu! Tá comprometido! Agora o Steam Packer tá conseguindo fazer a sua central de comando e agora ele pode aumentar o número de VCS que ele tem porque ele tá vencido por um! Parou de pegar fogo! Parou de pegar fogo! Essas ambuláveis aqui, elas não podem pousar no lugar errado! E olha, resolveu ir pra cima agora! Ih, essa ele cansou! Ele cansou! Ele não tá ligando mais! Pode até pegar esse tank de seco se examinar! Consegue destruir a central de comando! Comando orbital aliás! Mas já tem outra central aqui! O jogador Steam Packer tem VCE pra minerar! Esse VCE é o 1! É o escolhido, cara! Ele não tá minerando! Agora ele vai minerando! Vai! Minera! Caramba! É necessário! Ele tem! Vai demorar bastante! Mas tem! Você tem trabalhador! Aperta aí o botãozinho que você tem trabalhador Steam! Ae! Vai! Ele minerou! Ae! Gente! Jogo doido! Comando orbital do Iza acaba de ser pego aqui! Nossa, eu não fiz! O Steam ia fazer a minerar! O Iza tem viking! O Iza tem viking! Ele pode pegar a estrutura voadora! O Iza também tem comando orbital! Tem comando orbital! A questão é a seguinte! Ele colocou tudo no chão agora! Exército terrestre e Steam Packer tem! O Steam Packer dá o jeito! O Iza dá o jeito! O Steam Packer está vitorioso! É muita! Muita estrutura! Jogo maluco, cara! O negócio é o seguinte! Quando eu falei pra você que o Iza aparentemente tinha cansado! Foi porque ele entregou as unidades terrestres que podiam minar qualquer comando central! Que dava pelo mapa! Daí ele fazia viking e falava! Você vai ficar no canto do mapa? Tá bom! Tá aqui! Só que ele entregou a galera terrestre! E ficou com uma viking! Ok! Aí o Steam Packer foi lá e pousou! Tinha mais exército? Mas gente! Que jogo doido! 2x2! Firof, cadê tu meu filho? Acompanhando a parada ali e não tá vendo nada! Né? Sefirof! Gente! Eu vou tomar até que esse jogo for tão intenso que eu vou tomar no Renor Cola! Com licença! Renor Cola? Ok! Renor Cola! Team Packer! Tô vendo suas mensagens aí no chat da Rocklist TV! Vem criar a partida! Team Packer não! Sefirof! Sim! Vem pra cá! Vem pra cá! Deixa eu ver como que a galera tá reagindo no chat! Tá vendo o jogo! E daí? Mas você é o líder cara! Se você quer que a gente crie, você tem que dar uma liderança pra gente! Tem um formato de espectador aqui agora! Sai daqui! Sai daqui! Vem! Vai! Vem! Vem! É o último jogo da série! Mais uma vez! Eu faço querer entrar! Vamos fechar esse jogo com um chame de ouro! 2x2! Mais um jogo que tá indo pro 3x2! Tá muito da hora essas medalhas de 5! para um TVT que está de ótima qualidade, ótimas tomadas de decisão, jogadas em gages, jogadores que estão com um TVT refinado. Sim, os caras estão jogando muito bem, base trade ali pelo Team Packer foi uma escolha muito, mas muito saudável. Foi muito legal essa empresa, eu só estou achando que, na minha opinião, um pouquinho mais, uma viking, duas vikings, ia fazer uma diferença, ó, porque... E se tivesse uma ou duas vikings no final do jogo, também agilizaria bastante ali, para os dois jogadores. Sim, nossa, a hora que o... a hora que o Steam Packer, o Isa, viu, desculpa, o Isa viu a quarta e partiu com tudo, o Steam Packer já estava no meio do mapa, eu falei, nossa, vai trocar de base, fácil. Vamos lá para o jogo, Edu? Vamos que vamos, que esse mapa também tem drop pra caramba. E, nascendo aqui no canto superior direito do mapa Os Unidos de Seras, o jogador Isa, que acabou de falar que Ivete se mata na ladder. E, começando, no canto inferior direito, desse mapa aqui, ele vetou no mapa, que falta veto para ele vetar o mapa, o jogador com os sacadores de Raider, o Steam Packer. Então, só para eu terminar o jogo passado, duas, três vikings, ia impedir o cara de ficar bailando com a AmbuNavi e o Punk. Ia ter VT, cara, então, sei lá, não ia ter posicionamento diferente ali, nem ia ter superioridade de raça, queria vetar todos. Certo, né? O Isa já vai abrindo a sua central de comando, o Steam Packer já vai fazendo a sua refinaria. Opa, opa, olha esse Skype. Boa noite, senhores, eu só estou chegando aqui pra dar um tchau e bom último jogo pra vocês. Valeu. Valeu. Boa noite, Sepiró. Ele já foi embora até. A vó dele tá melhor, hein, gente, ó. Vocês já viram. Vocês estão de prova, a vó dele tá melhor. O Steam Packer já vai produzindo, continua minerando a sua refinaria, só que só com dois trabalhadores. Tá querendo, talvez, aqui um pouco mais de minérios pra outras coisas. Vou fazer uma segunda, segundo repósito, talvez, é esse que ele tá abrindo aqui. E o Isa já encontra seu oponente. O Steam Packer também já encontrou o Isa. Perceberam que estão em posições verticais. Eles estão próximos um do outro. A nível, posso levar uma voodula. O Isa já vai tirando sua segunda refinaria, já tá com três trabalhadores ali, o Steam Packer ainda não. Só que o Steam Packer já tá produzindo fábrica. E o Isa, o que ele tá fazendo com esse tanto de gás? Parece que tá meio atrasado essa refinaria. Então a fábrica dele vai demorar bastante. Ele nem reator tem aí no seu quartel. O Steam Packer já tá tirando um cidadinho de parzinho aqui. Da esperança do Terminador. Pode ver. Olha a posição do Steam Packer, do soldado dele. Ah, sim, sim. Ele que o Terminador vem da maneira mais rápida. Ele tá esperando. Mas não vai ter. O Isa nem tanto. O Isa nem tanto. Você pode ver que o Isa tá na rampa. A rampa da natural pro mapa. Mas ó. Ó o amigo Steam Packer. O laboratório técnico do lado da fábrica. Pode vir um drop de mina viúva ou uma voodô. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Ele já tá com essas duas refinarias. Será que ele... Acho que ele tá tirando um... Mina viúva mesmo? Ou será que ele drop com seis soldados e uma mina viúva? Funcionou bem pra ele? No... Toros Crepusculares. É um jogo que ele perdeu. Mas aquela agressão dele inicial. A gente não pode dizer que foi falha de jeito nenhum. De maneira alguma. E o Isa tá espertão já. Sabe que nesse mapa rola muito drop. Ele deixou um depósito de suprimentos ali. Pra dar visão de tudo. Muito importante. É... Minas de sérias tem uma principal bem grande. Então é importante você manter esse controle do mapa. Manter o controle da visão de toda a sua base. Pra não ter lugar onde poderia dropar. Por exemplo, esse cantinho chato aqui. Que tem um coqueiro aqui do lado. Nossa. O Isa tá tipo... Fazendo uma agressão aérea. De um drop. Ou qualquer coisa do tipo. E tá se prevenindo. Do problema que ele tá fazendo. Ele tem depósitos estrategicamente posicionados. Tá fazendo polo de engenharia pra defender de lançar um míssel. Torre de Míssel. Perdão. Ó. Olha o elevador ali. Vai ver. Vai pagar essa defesa dele. Vai. Ele tá vendo tudo isso aqui. O tanque de cerco já tá ali no chão. Vai querendo fazer o elevadorzinho com as unidades. Pode perder esses depósitos. Mas o Isa ganha um tempo ali pra se movimentar. Ele já vai pegando as suas unidades. Seu tanque de cerco vai levantando. Pega alguns soldadinhos que estão aqui embaixo. Vai levantando pra cima. Tanque de cerco do Isa. Ainda não tá armado. Pode ter um tanque de seco. O tanque de seco morreu. Agora o tanque de seco do Steam Packer tá pegando. Todas essas unidades. Oito trabalhadores mortos. Muitos soldadinhos também estão mortos. E pensei que esse tanque de cerco ia conseguir dar mais um tiro. Pode continuar agredindo aqui. Ele podia ter matado mais uns três, quatro estudados. Mas acho que ele foi mais seguro ali. Ele pode continuar fazendo isso se ele quiser. Olha ali. É. Atacando o depósito. Já. É uma boa coisa ali. O Isa vai posicionando seu tanque de cerco num canto onde a ambunave não tá. E agora. O Isa vai ter que salvar. Só que perdeu o depósito. A função dele. Se ele queria fazer. A missão dele era destruir aquilo. Tá. Tá feito. Apagou a minha versão. Ligeiramente na frente em questão de trabalhadores. Mas não de base. O Sintiq é que ele tá começando a fazer a terceira guerra. O Isa já tem. Isso é. Economia do Isa vai ficar melhor por conta dessas mulhos por um tempo. E depois já vai ter uma terceira base. Já vai fazendo algumas torres de mísseis aqui mesmo. Vai impedir demais drops posicionando o tanque de cerco. Então acho que só tá faltando ali voltar aquele depósito de suprimento aqui nesse canto. Ou até uma torre de mísseis. Opa, agora são duas mulhaves com dois tanques de cerco e quatro soldados em cada. E o Steam Packer não tá nem um pouco tão preparado assim como o Isa. Jesus, o Steam Packer vai tomar uma pancada aqui na principal dele agora com dois tanques por um. Nossa Senhora. Tchau, central. Sim, pode até destruir a central de comando ou cancelar os laboratórios técnicos. Pode pegar esses Steam Packers, só que ele tá colocando estruturas básicas. Só tá atrasando. Vai para a central, meu amigo. Chegou o reforço. Agora chegou o reforço. Os tanques de cerco não estão armados. E os tanques de cerco agora podem pegar esses trabalhadores. Oito trabalhadores, nove vão caindo. Onze. E salvou o que pode. Valeu. Revidou, revidou. Sim. Revidou, mas podia ter feito não igual, mas melhor. Sim, acho que poderia ter pego esses laboratórios técnicos dos quartéis que ia atrapalhando tanto a pesquisa de esteroides quanto a de escudo de combate que só começou agora, né? Mas tava lá pra ele ver. Ele viu trabalhando. É, você tem razão de uma coisa. Se ele tivesse pego os anexos, acho que teria valido mais. Sim. Realmente. Agora já tá com a sua terceira base posicionada. Steam Packer vai começar ali a posicionar a sua. Tem um tanque de cerco ali pra dar uma ajuda. Ou pelo menos uma ambulável com tanque de cerco passeando por cima também pode ser. Muito importante. Eu gosto bastante disso que o Isa acabou de fazer. Tem soldado aqui do dele tomando conta dessa torre Zelnaga. Dá uma visão muito, mas muito boa de qualquer drop que o Steam Packer queira fazer por aquele cantinho aqui, né? As bases são muito próximas. Dá saneamento vertical. Toma controle dessa torre Zelnaga. Vê o que o seu oponente tá fazendo. Se vai ter drop. Terrano gosta de fazer drop. Terrano deve fazer drop, na verdade. Ele não tem só o lado mais rápido de se dropar. Já tem uns outros cantinhos ali que ele consegue aproveitar algumas coisas. E outra. A torre sensorial do Steam Packer percebe quem tá na torre Zelnaga. Mas a gente só subiu em qualquer hora, porque tá rolando drop. Ah, não. Tá rolando... O Steam Packer não consegue matar tanta coisa. Foram quatro endiabrados e por dois trabalhadores. E o Scout. E o Scout, sim. Mas não tinha... A única coisa que ele conseguiu ver aqui foi o polo de engenharia mesmo. Agora tem mais quartéis. Agora tem uma quarta central de comando. O Isa nem planeja pra abrir essa quarta central... Opa, tá planejando sim. Tá aqui no canto. Acabou de tá no chão. Várias torres de missus aqui impedindo muitos, mas muitos drops. Meu Deus. É, é uma coisa de matar o drop dele. Ele espera que se o cara for dropar ali, ele elimine o exército pra dar um contra-ataque. Interessante. Sim. Tem tanque de seco aqui. Olha as vikings. Protegendo. Olha as vikings, cara. Tô falando. Isso aqui rola muito. Nossa, o Isa foi pro Mech. Pregnição infernal. Nossa. Opa, perdeu todos os assuntos do uma vikings. Só que perdeu muitos soldados também. Só que soldado dá 50 de minério, né? Dá pra repor a toita direito se tiver os quartéis necessários. E vamos ver aqui. O Steam Packer tem 5 quartéis. É, vai conseguir repor com facilidade. Ele poderia dar mais uma saregada com aquelas vikings. Sim, pelo menos só poder pegar o Mambo Nave aqui que ficou muito danificado. 14 de vida. Vai ter que refazer as vikings. Porque agora o Steam Packer deve ter percebido que ele foi Mech mais cedo. Então ele deve ter uma reação um pouco melhor. Por favor, não tira aqueles cruzadores de batalha. Um pouquinho, foi um pouquinho arrojado aquilo, eu diria. O Isa tá fazendo suas defesas estáticas, tá colocando tanques. Tá oferindo mais de vikings. Inclusive essas defesas móveis reforçam a ideia dele fazer um jogo mais Turtle. Daqui a pouco ele sai, mas sai aos poucos. O Steam precisa ver como ele pode reagir a isso. Porque ele não foi Mech. Então ele precisa fazer vantagem disso. Escaneou ali, vikings, não dá pra subir. Ou dá, né? É, ele realmente tentou. Agora vai pegar esses tanques de seca, essas torres de mísseis. Olha o vikings. Só que ele tem vikings. Vikings acaba atrapalhando bastante. E eu tô na torre sensorial. Pegou vikings. Boa. Opa, pegou um tanto bom de vikings. Muito, muito boa pegada. Agora não tá com potencial de sniper uma no meu nave, entendeu? Não, não tá agora, não tá de jeito nenhum. Ô, Central, tem um tanque soprando ali. Ele vai morrer. Opa. Dá uma... Pega ele ali. O tanque de seca é caro. O legal é o seguinte, se ele der a visão aérea... Desculpa, Sam, por favor. Pelo menos botava aqui do lado da torre Zelnagra que ele daria mais visão do que ele tá dando aí nesse canto. É, o questão é que se ele der a visão aérea ele pega esses vc construindo torre de míssil. Uhum. Mas não é o caso. Vamos ver aqui. O Steam P.E.K.K.A. tá se movimentando pelo outro lado porque provavelmente ele quer pegar bases... Bases adicionais. Então a quarta, a quinta base. Tem bastante Mambunave cheia aqui. Três vikings por enquanto, três vikings não conseguem snipear, mas só tem uma Mambunave muito danificada ali e pode conseguir pegar ela se ele realmente tentar. É isso que ele quis. Boa pescada. Isso tirou uma Mambunave e um tanque da jogada. Como o Steam P.E.K.K.A. tá indo by, ele precisa dos dois. Sim. Contra a M.E.K.K.A. desse jeito, cara. Já voltou pra casa. Porque o Iza tá percebendo, tá cheirando o surge e tá vendo. O Steam League tá um pouco pra trás aí no jogo. O Steam P.E.K.K.A. perdeu um tanque de cerca meio que de bobe ali por conta do P.E.F.M. Da unidade. O caminho que ela foi fazer. Cara, eu não tô gostando que... O Steam só tá fazendo... As unidades tem muitos tanques de cerca e ele não tá tendo a resposta certa. Nem os tanques de cerca dele, ele dropou. Então. Ele precisa pegar um posicionamento. Então ele não se preparou muito pra isso. Opa, só que agora ele pegou muitos tanques de cerca. Pode vir aqui de novo. Só agora eles estão armados. Tem muitos demolidores. O demolidor faz o que quiser com o tanque de cerca quando não tá tão bem preparado. Pode levantar aqui de novo e perder mais três tanques de cerca. Nossa senhora. O demolidor foi muito importante nesse engage, cara. Esses demolidores foram muito... Fez um flanco ali. Foi muito bom. Já porque o Weezer montou dois pacotes, dois bolos de tanque. Opa, e esse tanque de cerca aqui? Pega, ataca. Só tenho saudade... Ataca, gente, ataca, por favor. Ai, caramba, esse tanque é muito intenso. Os tanques tão muito intensos hoje, cara. Eles estão no time errado. Sim. Tô esquecendo de assistir a bandeirinha branca. Acho que aí talvez eles ganhavam a valedade. Mas agora que o Steam Packer deu esse estrago, a reposição do Weezer vai demorar por ser unidade do Mech e tudo mais. E aí ele tá aproveitando pra tirar umas bases. Interessante. Ele pode expandir, ele pode maximizar com demolidores. Mas que isso vai causar, isso pode ser um belo de um a zero. Vai de uma bioball pra ficar baco com o Mech. Essa viking agora pegando o tanque de cerca parado até naquele canto. Ele tentou sair do cerco, mas não deu tempo. Ele tava lá? Hum? Um tanque de cerca lá desde aquela hora? Ele tava lá até agora. Coitado. Cara, eu acho que ele tava com um diário, né? Dia 75. Nenhuma bonave eu ia buscar até agora. Opa, esse funcionamento. Sorte do scan do Weezer, ele viu todas as unidades. Já vai preparando esse tanque de cerca. É muito tanque de cerca aqui. Não é tanto demolidor mais assim, não. Pegou esse canto. Engajamento muito bom. Tem tanque de cerca preocupado com algumas unidades aqui nesse canto. Ele vai destruindo aqueles tanques. Só que dessa vez não conseguiu um engajamento tão bom assim, não. Esse último scan foi a hora. Ele falou, nossa, olha esse cara vindo flanquear. Né? Ele pescou com a viking. Gente, sete vikings. Sete vikings levou duas ambunaves cheias antes de chegar ali. E agora o Simpack tem muito exército. Tem muito tanque. E isso tem muito tanque de cerca. Tem muito exército. Só que vai tentando pegar no engajamento. O tanque de cerca vai se armando na frente das unidades. Isso é muito ruim. Vai perdendo o tanque de cerca porque os tanques de cerca estavam atacando as próprias unidades ali. Estão rolando um tanque de cerca e voltando para o The Boys. Sim. Mas também nas 16 vcs indo para o céu. Chegam algumas ambunaves. Mais tanque de cerca vão sendo feitos. O Iza só está fazendo viking e tanque de cerca. Viking e tanque de cerca. E ele está indo para a 3-3 de armadura de armamento terrestre mecânico. 3-3 de armamento terrestre está terminando. É um timing bem pesado. Só que ele precisa segurar esses tanques que tomaram um belo de um flanco agora. Sim. Belo engajamento aqui agora. Tem que focar nos tanques que estão danificados. Ele finalmente pousa os vikings e consegue salvar pelo menos dois desses tanques. Opa. Tem um tanque de cerca no posicionamento ruim ali. Só tem um tanque de cerca nesse canto. Pode ir lá tentar pegar ele até. Pode dropar em cima daquele tanque de cerca se ele quiser. É melhor do que ir lá buscar sozinho. Se ele pescar a movimentação do Iza. Ele pode flanquear e acabar com essa ameaça aqui. É muita vikings, ok. Mas está sendo galera. O Steam Packer não está se movimentando mais tanto. Eu não estou gostando tanto disso. Ele está fazendo flanquear. Ele não está fazendo para não usar muita movimentação. Pegou aqui. Muito boa essa interceptor. Essa linha de reforço. Ele está ciente que os pés estão vindo aqui para contestar a quarta base dele. Eu quero que essas vikings pouzem mais uma vez. Só para eu conferir uma coisa. Se o aprimoramento do ataque terrestre dela é de mech ou é de unidade aérea. Pois é. Mas temos um problema para o Steam Packer. Ele precisa defender essa base. Ele está meirem do a parte. Bela pegada nesses tanques de cerca aqui agora. Tinha até uns morcegos infernais. Mas não são suficientes para lidar com isso. O detalhe é que o Steam Packer não está conseguindo ter longevidade no seu exército porque a nave não está ficando viva. Sim. Isso é um ponto para o Iza. E assim, o Steam Packer precisa defender para ontem essa base. Veio um morcego infernal tentar fazer alguma coisa. Só que a fortaleza planetária disse... Olha o flanco ali. Scaneou. Tem que separar mais as unidades. Bela vai tentar chegar aqui. Só que as unidades dela deram uma emboladinha. Só que os tanques de seco foram limpos. E agora tem soldado para tentar lidar com essas vikings. Muitas vikings foram pegas. Tem mais um soldadinho herói aqui. Pode tentar pegar essa vikings, mas não está atacando. Aqui está mais danificada. Ela estava no meio da galera. Queria se aproximar mais. Enquanto isso, o Iza está minerando... Deixa eu ver. De três vasos? De duas. Ele está abrindo uma terceira. É, duas. O Steam Packer está minerando de uma... Duas. Uma, duas, três. A terceira dele parece que atrasou um pouco. É, então. É questão que o Iza está com um banco legal. Só que como ele está indo mech, ele está com sem gás. Perder essas unidades aqui, pode não repor depois. Já o Steam Packer tem 900 de minério. Tem bastante gás. E, claro, mais rápido que o Iza. Nossa, agora esses tanques pegos aqui. Vai para frente com essas unidades. Os tanques de seco não estão conseguindo lidar com tantos. Assim, vai perdendo muito naquele seco. Para repor isso, vai ser complicado. Ele continua tirando muitos demolidores, Edu. Sim, ele sabe que o Bioball dele só vai encaixar se não tiver muitos demolidores. Esse cerco de tanque aí, esse sniper só dá muito espaço. Na verdade, ele não faz nada. Mas agora, esse posicionamento do Iza foi muito bom. Porque não dá para dar uma concavidade. Então, a Bioball fica embolada. E aí, dá mais dano. E agora, ele cercou essa base aqui. Tudo bem que não é uma base de opção mineradora. E o Iza já vai pegando o gás dessa sétima base dele. Que ele abriu uma das... Sexta base, perdão. Vai dropar. Vai tentar dropar em cima desses tanques. É o que ele precisa agora para tentar lidar com eles. Não é mais um número tanto grande de vikings. Os tanques de cerco vão sendo limpados. Ele tem que focar esses que estão danificados. E... Não consegue. Não, não. Esse tanque saiu com dois de vida. Ele vai agradecer muito a blindagem dele. Mas agora chegou o pequeno reforço que ele precisava para reter esse ataque. Pega o tanque! Para de andar para... Para de andar longe! Não, meu filho! Saiu caro. Saiu. Saiu caro. Porque agora a quantidade de trabalhador do Kingpack está muito inferior. Pega o tanque de cerco! O demolidor não toma dano extra de morcego infernal. Mesmo. É. Cercou! Enquanto o Iza manter isso aqui. O Kingpack vai precisar resolver esse problema para depois fazer alguma coisa. E ele não está contatambado. Mais tanques de cerco do Iza vão chegando por aqui. Os tanques de cerco do Iza vão limpando todas as unidades. E o Steampacker só está com 18, 19 de suprimento de exército. Ele está tentando juntar tudo aqui. E o Iza vai fazendo aquela marcha lenta dos tanques de cerco sem ambunave para a base do Steampacker. Aos pouquinhos ele vai destruindo a base do Steampacker. Torcer para a reposição chegar logo. É aquela coisa. Precisa da reposição chegar logo. Mas até lá é para o The Boy que vem a tempo. Com cavidade boa ali. Pegar os monceiros infernais. E puxou mesmo. Só que as unidades desceram para o combate. E mais uma vez o Steampacker deixando o tanque de cerco com muito pouco de vida. Os emolidores poderiam ter pego aquilo lá. Mas ele vai seguindo aqui essa marcha com os tanques de cerco. Vai destruindo os quartéis. A reposição dele vai ficando fraca. Ele dá o GG. E o Iza sai vitorioso. 3x2 nessa série. E esse foi o último.